Normalmente eu falo assim nos vídeos, hoje eu tô indo em tal canto, mas hoje eu não tenho essa frase pra dizer aí pra vocês. E eu também vi no Facebook que hoje talvez vai ter feirinha de Natal, só que eu não consegui saber a data na questão do ano, que tinha só assim, 10 de dezembro, mas não colocaram a data. Aí eu não sei se é evento novo, se é hoje, ou se é do ano passado, eu não sei. Aí como eu vou no centro comprar um vinho pra receber minha cunhada, que tá chegando hoje, de Oslo, nós vamos fazer um jantar e tal, aí eu pensei, tá, eu vou comprar o vinho, se tiver a feirinha, eu passo por lá e faço umas imagens. Mas eu não tenho certeza se a feirinha é hoje não, porque me colocaram no ano não. Colocaram só a data, eu escrevi, é agora, em 2016, ninguém me respondeu. Aí eu não sei se é hoje. Então esse vídeo pode ser um vídeo de feirinha de Natal, ou não. Vamos ver. Cruza o dedo aí, tá bom? O que que seja. Eu já falei aí em outros vídeos que aqui no norte da Noruega existe o que nós chamamos de morqueti, né? Que é a ausência de luz solar por um bom tempo. Agora, em dezembro, é o mês mais escuro dessa época. Eu acho que é dia 20 ou é dia 21 que nós temos o solistício de inverno, que é o dia mais escuro do ano. Agora, ó, 12h15. E a única clarinho é aquilo ali. E tipo, dura uns 15 minutos. Você vai ver no final desse vídeo aí como já vai estar a noite. Não tem luz solar. Então é por isso que a gente ama, adora e quer neve. Porque a neve dá essa sensação, ó. Parece mais claro, né? Mas não é. Não tá. É só a neve mesmo fazendo o papel dela. Sendo branca e embranquecendo o clima. Só isso. Eu fiz um monte de cena aqui nessa marina durante o outono, logo que eu me mudei pra cá. Mas, olha só, gente. Ela com neve tá outra coisa. A Noruega tem esse segredo, assim. Esse, como eles dizem, Hamlihet. Que é segredo. Que cada estação parece um lugar diferente. Você não sente que é o mesmo lugar. Aqui tá muito, muito diferente. E eu estou, assim, aguçadíssima a dar uma caminhada ali pra ver a diferença, assim, do outono agora pro inverno. Acho que vai me dar umas cenas legais ali. Eu vou lá, né? Vamos? Vamos. Sou dessas. Saio de casa pra fazer uma coisa. Para no caminho porque se impressionou pela paisagem. Eu vim muito aqui quando era outono. Sempre que eu queria ter um momento comigo mesmo e... Deus, no que eu acredito. Eu vim pra cá. E hoje tá todo, todo, todo branquinho. Tem umas pessoas lá. Eu vou lá fazer umas cenas. Quem sabe não dá, assim, uns clipes legais. E aí depois eu continuo aí. Nossa, caminha e fala sobre qualquer coisa. Tem turistas ali atrás, ó. Fazendo foto. Eu vim atrapalhar, né? A foto dos outros. Eu cheguei no final aqui. Que já é o fjord. Olha só. Uma sensação de paz muito boa. Muito, muito boa. Você por um segundo, você acredita que o mundo é todo assim. Que não tem violência, nem perigo, nem nada. Mas é só um segundo mesmo, né? A gente sabe que fora da nossa bolha o mundo não é tão silencioso assim. É um lugar muito especial pra mim aqui em Trunça. E é no meio da cidade, ó. No meio da cidade. Ali é um outro bairro que você atravessa aquela ponte. Deixa eu ver se eu acho a ponte. Você atravessa essa ponte aqui, aí você chega nesse outro bairro. A parte do centro, que é aqui, ó. É tipo uma... É tipo não. É uma ilha. Então essa ilha é ligada aos outros bairros por pontes. Tem ponte desse lado aqui. Tem ponte do outro lado. E aí você fica assim, caraca. No meio da cidade, do caos, né? Da metrópole, que Trunça também não é esse esgrandão todo. Mas você encontra um lugar assim, de paz. Que você respira o oxigênio puro. E que nada, nem os seus próprios pensamentos, tem a capacidade de te perturbar, de te tirar a paz. É possível isso ainda. Mesmo que por alguns segundos. Mesmo sabendo, né? Que saindo dessa bolha aqui, o mundo não é tão tranquilo assim. Não somos tão alienadas em achar que o mundo é todo assim. Como é esse lugar. Mas é gostoso sentir essa sensação. E é algo tão gostoso, tão gostoso, que a última coisa que você se preocupa é o fato de não ter luz solar. É o que menos importa, sabe? É bom. Muito bom. Tchau. 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 Dá pra ouvir? Tchau. Você se sente num filme de Natal. O clima, o frio. E a música? Você diz ok, esqueceram de mim. Seis ou sete, né? Porque eu não sei quantas vezes esse filme já teve. Mas eu tô me sentindo dentro do filme Esquecer de mim. Onde está Macaulay Coughley? Eles estão dando uma estrela pra você pendurar ali com uma saudação pra alguém. Eles escreveram ali, é, Vendo tanque pó. Em quem você pensa? Ó, tem biscoitinho de Natal. Aí eles dão uma estrela, que é adesivo. E ele diz, Ya tanque pó. Eu vou escrever Brasil. Eu tenho saudades do sol e dos brasileiros. Eu escrevi o que veio à minha mente. O sol é uma das coisas que eu mais sinto falta daí. E as pessoas. Eu acho que é a única coisa que eu não posso ter aqui, aí do Brasil. São as pessoas e o sol o ano todo. Eu vou colar a minha ali. E eu tô querendo chorar. Mas eu não vou. Você... Eu tirei. Ah, eu borrei, gente. Mas, ó. Eu passei o dedo em cima. Então eu borrei. Mas eu vou colar a minha ali. Apesar de eu ter passado a mão e borrado um pouco. Mas eu escrevi aqui. Feliz Natal pra vocês. Desde já. Eu vou pegar um pepper cake pra provar junto com vocês. E aí, ó. Quando eu ponho um pepper cake, é? E aí, ó. Olha só. O táxi tá do rato. E o táxi limão, né? Ó, peguei dois pepper cake, que são os biscoitos de Natal, que é feito nessa época do ano. Esse é no formato de porquinho. Deixa eu ver o outro. É no formato de, acho que uma ovelha. Acho que é. Quando eu vi isso aqui, a primeira vez que eu li, eu falei pepper cake. Pepper é pimenta, né? E cake é bolo. Eu disse, gente, bolo de pimenta? Mas depois eu provei. E não é com pimenta. A base é canela e gengibre. É algo muito, muito comum nessa época do ano. Principalmente nas famílias que têm crianças. Porque eles usam tempo pra fazer o pepper cake em casa. Eu não tenho criança, não costumo fazer pepper cake em casa. Mas lá no hotel, eu fiz a pepper cake house. Que são as casinhas de Natal. Eu vou deixar umas fotos aí pra vocês das pepper cake house que eu fiz. Pra vocês darem uma olhada como são fofinhas. Nessa época do ano, eles vendem muito salame pra dar de presente de Natal. Eles têm o salame de alce, de porco, de rena. Muitos diferentes tipos. Vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho. Eu não sei se é uma tradição, assim, de toda noruega. Que todos os noruegueses trocam salame no final do ano. De presente, né? Mas na minha família norueguesa, a minha sogra gosta muito. Ela nunca pede, assim, outro presente. Ela diz, eu quero salame de alce, salame de rena. Então eu vou aproveitar já que tem aqui. Vou mostrar um pouquinho pra vocês e comprar o dela. Nesse pacote aqui, ele vem já com uma faquinha. Dá pra ver? E uma geleia aqui embaixo. E um pãozinho muito típico daqui. Pra você comer o salame em cima. Esse é um ótimo presente pra quem gosta. Pode vir assim já na tábua pra você cortar. Esse aqui, ó. Um é de alce. O outro, eu não tô conseguindo ler de que que é. Mas é feito aqui em trunça. Também a coxa da ovelha. Aqui é pra provar. Só pra provar. Muito bom. Gostoso. Eu gosto. Eu comprei o salame pra minha sogra. Vou mostrar pra vocês essa vermelha aqui mais forte. É o que eles chamam de fasteporsa. E ela é feita com akbit. Que é um tipo de cachaça norueguesa. Feita à base de batata. Essa branquinha é o salame vinque. Que é com carne de corpo. E essa última aqui mais vermelha. Ela é feita com vinho tinto. É mais vantagem você comprar assim três miniaturas. Porque tem três diferentes sabores. Que você comprar só uma grandona e ter só um sabor. É uma tradição muito comum na minha família norueguesa. Essa é a única coisa que a minha sogra pede de presente de Natal. E aí nós sempre damos pra ela. A gente compra assim em kit, né? Eu não comprei aquele com a tábua porque ela já tem muita tábua lá. Todo ano a gente dá tábua. Então eu comprei só assim. E aí esse é o presente de Natal da sogra. É uma das coisas que ela mais gosta de ganhar. O Hegel me ligou. Dizendo que lá mais na frente, no centro, tá tendo um mercado de Natal mais tradicional. Nós nos separamos. Ah! Darihan! E aí eu vim encontrar com ele. Já tá ali, ó. Quando você vê, tem folquinha. Ei! Eu não sei. E aí eu vou tentar fazer umas imagens pra vocês também. Nós já viemos nos separado. Fazer coisas. Cada um pra um canto. E agora a gente se encontrou. Eu vou ver se eu... Que eu consigo gravar da feirinha de Natal pra vocês. E aí se você quiser ver essa feirinha de Natal comigo, já continue aí, tá bom? Pela amizade. Obrigadinha. Nesse vídeo. Tá bom? Chegamos na feirinha de Natal. Com muitos sabores, cheiros. Eu gosto dessa atmosfera natalina. O gosto e o cheiro. Hum! É bom, né? Tá lotado, lotado, lotado. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar com detalhes, assim, pra vocês. Mas eu vou tentar. Essas feirinhas vão desde comida tradicional a produtos locais. roupas, roupas, peles, biscoitos. Nossa, tudo que veio na minha mente agora eu consegui dizer. A rena aqui é algo muito, muito, muito comum. Tem um estande, ó. Apenas com coisas de rena. Todas as carnes e cortes de rena que você imaginar. Esse aqui é um dos meus estandes favoritos, que é o de geleias. Ah, geleias e temperos e ervas feitos aqui, local. Ó. Hum! Todos ecológicos, gente. Ó. Amo demais. Com certeza eu vou pegar. Olha isso. Ser de morango. Vou provar. Hum! Bom. Muito bom. As imagens vão cair um pouquinho de qualidade. E agora vão ser feitas com o telefone. Eu fiquei sem bateria na câmera. Tem uma última coisa aqui que eu quero da feirinha de Natal. E eu vou mostrar pra vocês. O nome é Lefse. Deriktiv, Regele? Lefse? Lefse. Lefse. Eu sempre acho que eu tô pronunciando errado. Eu peço... É uma das sobremesas... Posso chamar de sobremesa. Que eu gosto muito, muito, muito. Dá pra ver que é bom, ó. Pela fila. É muita gente querendo comprar Lefse. E eu também. Vou comprar e eu mostro pra vocês. Eu peguei o Lefse pra vocês verem, ó. É uma massinha bem fininha. Dá pra ver, ó. E no meio ela é recheada com... Hum! Açúcar, canela, manteiga. A Mamãe Noel aqui é que tá dando. Começou a nevar. Ah, na árvore de Natal. O mercado, o cheiro da comida, o gosto, o humor das pessoas, o clima natalino, de verdade, está no ar. É muito, muito, muito bom sentir isso, sabe? É gostoso. A Mãe Noel aqui é que tá dando. A Mãe Noel aqui é que tá dando. É muito bom. É muito bom. A Mãe Noel aqui é que tá dando. É muito bom. 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 Tá muito, muito, muito bonito, gente. Aqui realmente dá pra você sentir a magia do Natal. É diferente. Tem uma... Não sei. Não sei explicar. Tem um gosto diferente, sabe? Uma magia diferente. Que mexe mesmo com os seus sentimentos. Pelo menos com os meus sentimentos, né? E aí a gente se vê no próximo vídeo. Tá bom? Um beijo. Fica com Deus. E tchau. E desde já, Feliz Natal. Tchau.